Vamos fazer o sax não tem segredo, como eu falei pra vocês Pegou uma garrafa, se for mais leve, melhor pra segurar no bico Porque essa aqui é um trompete, o trompete fica mais pesado Eu vou ter que botar ele aqui pra ficar mais leve, certo pessoal? Aqui Eu pensei que pudesse encontrar meu amor, mas não posso Não importa, quem sabe, mas Eu deixei minha conta entreaberta Você entrou sem me avisar Não se afaste de mim Oh não, oh não Então é isso aí gente Isso aí só pega mesmo na parte da música que você está tocando Que tem o... Olha, qualquer música que vocês quiserem levar aqui no trompete Você leva só a harmonia também da música Vai levando só a música, né? E a pessoa vai entender direitinho Uma música, vamos dizer, uma música que eu não conheço Meu Deus, qual é? É, Roberto Carro Caramba Foi mal, gente Isso aí é uma balsa É, tchau 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 Amém. 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 Tem muita música bacana que pega o sax. Um sax legal, entendeu pessoal? Então vocês tem que pegar e fazer um sax desse aqui. Pra aí, quando quiser, faz um sax bem fininho, como eu falei, de garrafa. De água. É muito fácil gente. Aqui ó, furou aqui ó. Cortou, furou, colocou o plástico. Entendeu gente? Coloca o plástico bem redondinho. Não faça assim como eu fiz não. Eu sou exagerado. E meus vídeos não tem edição não. Eu já falei pra vocês. Ó, não deixa furar. Esse aqui já furou. Deixou furar, já era. O som não sai legal. E aqui gente, vocês vão colocar aqui, vão regular esse sax. Ele é bacana pra caramba. Ó. 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 Então ele é um sax Eu vou fazer uns legais aí pra vocês Esse aqui parece que ele não centralizou Aqui na Na A rosca dele Entendeu pessoal? Então tem uma regulagem Da Isso aqui pra vocês botarem Num CD que vocês estão gravando Fica legal pra caramba É só regular ele direitinho E na hora do sax vocês fazem um arranjo Ou então faz um Gente, isso aqui é uma ideia legal Tá? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém. Amém. Deve ter rasgado o plástico. Entendeu, pessoal? Tem que fazer um bem leve, porque esse tá pesado. Realmente não tá dando pra me segurar. Por isso que... Agora não fica definido na ponta. Por isso que tem que ser um leve. Cadê? Meu Deus, gente. Tem que ser um bem leve. Então aqui você leva a música que vocês quiserem no sax. Também, se vocês não quiserem levar somente a parte que pega o sax. Porque na parte da música pega o sax, tem uma parte que pega o violino, tem uma parte que pega o contrabaixo, um solo de guitarra, um órgão, entendeu? Um piano, pega um banjo, um bandolim, um cavaquinho, um violão. O violão sempre é o guia. Entendeu? Então, gente, mas... A música é cheia de harmonia. Tem música que pega muito, muito sax. Tem muita música que pega muito... Só que hoje em dia, o sax de hoje, eu creio que esse aqui é mais bonito do que o sax. Se você fizer esse não tá legal, mas eu vou fazer um, vocês vão ver. Ele limita um sax sonfona melhor do que o sax sonfona de quem tá tocando o teclado, de quem não sabe, né? Quem sabe, às vezes consegue botar um sax legal lá, mas botar um sax artificial lá. Que fica um sax muito, muito bravo. Fica muito feio o sax. Porque, realmente, o teclado já é um sax sonfona, né? Já é, quase não é definido, definido quase nada. É uma coisa só. Ele é muito bom pra brega, porque é... Entendeu? Agora, pra quem sabe tocar, o teclado, o cara toca o teclado, toca o piano do teclado. Aí sim, aí fica outra coisa. Agora, o teclado, muita gente bota... Antigamente era um disquete, hoje em dia é um pendrive. E solta lá, e vai lá... É o único violão que você não mente é esse aqui. Agora, o teclado, você mente toda hora. Porque tá tudo lá, harmonia e tudo. Entendeu? Eu quero ver mentiu aqui, pronto. Mentiu, errou aqui. Vocês vão detectar o erro na mesma hora. Certo, gente? É isso aí, meu pessoal. Deixa o like aí no sax sonfona. Eu vou fazer... Prometo pra vocês. Se você deixar bastante like, eu vou fazer um sax bem bacana. Um leve pra vocês sentirem como é que esse sax é bacana. Tá? Obrigado a todos. E deixa o like. E tamo junto. Tchau. Tchau.